Na verdade, eu pretendo abordar, falar sobre prestações de contas, sobre os relatórios na área de saúde, mas naturalmente não vai ser possível descer detalhes e tal, de forma analítica. Eu vou estar à disposição aqui, lá no VenaSus, para qualquer dúvida, por telefone, fax, tudo bem. Aqui eu vou tentar passar a lógica de quem deve prestar conta, como que funciona e por que funciona. Por que isso? Porque muitas pessoas perguntam se estão obrigadas a fazer isso ou aquilo ou deixar de fazer isso ou aquilo. Então, o meu objetivo aqui é dar uma visão má para vocês e no final eu trouxe quatro anexos que eu vou deixar também para disponibilizar para vocês. Vou só falar mais ou menos a função, pode ajudar vocês no dia a dia. O tempo aqui seria impossível eu abordar tudo. Vou tentar abordar de uma maneira bem objetiva, qualquer pessoa pode me interromper, não tem necessidade, pode perguntar. Eu acho que é assim que a gente acaba esclarecendo, tá bom? Vamos lá, prestações de contas na área de saúde, principais alteração. Eu fiz questão de colocar principais alterações na área de saúde, porque eu faço parte do comitê do Tribunal de Justiça e lá a minha palestra é sobre a alteração na legislação federal e o impacto no sistema único de saúde. Então, é um anexo que eu vou deixar para vocês também depois. É a minha apresentação, falando desde a regulamentação do 8080 até as últimas leis, mas também não dá tempo de passar aqui, tá bom? Por isso que eu dei essa chamada. É muito importante, a gente que trabalha com auditoria ou controle e avaliação, auditoria é um termo que hoje não podemos usar só na área das ciências contábeis. Nós temos que entender auditoria hoje de uma maneira muito mais abrangente. Você tem auditoria na área médica, contábil, na área econômica, de administração. Então, a gente tem que parar com aquela visão que a gente tinha de auditoria só contábil ou auditoria só médica. Mas antes de fazer uma auditoria, antes de prestar contas, eu tenho que saber onde eu estou. Então, eu tenho falado muito sobre isso, sobre o ambiente que eu estou. Tem pessoas que me perguntam, João Batista, eu preciso auditar uma fundação, como que eu faço? É sinal de que ele não sabe a natureza de uma fundação, ele não sabe a forma de constituição de uma fundação. Então, ele vai ter dificuldade, não é em auditar, ele vai ter dificuldade porque ele não conhece o ambiente que ele vai estar auditando. É isso que eu queria dizer. Veja lá, por exemplo, a administração pública direta. Todo mundo sabe que a Secretaria Municipal de Saúde, Educação, Acesso Social está na administração direta. Então, não tem dúvida nenhuma, a pessoa sabe como que o Ministério da Saúde está, os ministérios. Então, é mais ou menos equiparado. Você vai ter isso no nível municipal, estadual e federal. No municipal, você tem Secretaria Municipal, no estadual e no ministério, são os ministérios que compõem. Basicamente, a estrutura é assim que funciona. Agora, você tem uma indireta, por exemplo, você tem uma autarquia, que é criada pelo município, mas ela tem autonomia. Me parece, se eu não me engano, é o artigo 106, a da autonomia financeira, o cementário para aquela entidade. Cumprir um objeto que seria doente da administração direta, mas também faz parte da administração. Então, tem que entender. Terceiro setor. Terceiro setor, o que a gente mais vê falar é fundação, associação. Aí, todo mundo fala que é ONG, organização não governamental. Mas a gente precisa saber se essa organização não governamental, qual que é a natureza jurídica dela. Se é uma associação, se é uma fundação. Porque a partir daí, você vai. Antes tinha o código comercial, hoje tem o código civil. Você vai no código civil e vê o tipo de natureza daquela entidade. Porque a partir disso é que você vai exigir contrato social ou estatuto, relação de diretoria ou de sócios. Então, é muito importante tomar esse conhecimento. Hoje, a legislação seria comercial, que tinha o código comercial, ela veio para o código civil, que não é tão novo assim. Fundações. Fundações, eu não vou nem polemizar. Porque fundações é o seguinte. A questão de público ou privado é tão complexa, que eles entenderam melhor definir assim. Não vou definir se a fundação é pública ou privada pela criação, não. Vou definir se ela é mantida ou se ela recebe recurso público. Então, a fundação, mesmo criada de direito privado, se ela recebe recurso público ou é mantida o recurso público, ela tem uma conotação de pública e, portanto, o Ministério Público vai exigir dela todas as obrigações, como se pública fosse. Então, fundações públicas e não públicas é mais ou menos assim. Porque tem pessoas que falam assim, a fundação foi criada pelo município, ela é pública. Foi criada pelo terceiro, ela é privada. Não é tão simples assim. Porque você tem fundações privadas, mas que são mantidas, que recebem subvenções, recursos públicos. Então, isso dá conotação pública e, portanto, ela passa a ter as obrigações de licitar, de prestar contas, né? Concurso público. E isso é polêmico. Não vamos aprofundar. Sociedades comerciais. Este campo eu coloquei aqui porque eu tive a felicidade de conhecer os dois lados, de trabalhar em empresas e na área pública. Muitas pessoas não sabem, mas tem vários tipos de sociedade. Quando eu falo sociedade comercial ali, eu estou falando de uma empresa, né? Uma empresa comercial. Se for uma empresa comercial, você tem que tratar ela com a legislação própria, né? Do direito privado. E eu sempre digo que o direito público, você só faz o que está escrito. O direito privado, você faz o que não está escrito. Perfeito? Embaixo seria uma que a gente chamava de sociedade simples. Sociedade dos intelectuais, dos profissionais, dos advogados, dos contadores, médicos. Então, quer dizer, esse tipo de sociedade, ele tem uma particularidade. É que muitas das vezes ele não precisa de maquinária, equipamento, capital social. Ele precisa do conhecimento científico, intelectual. Por isso que é a diferença. É uma sociedade que dois, três médicos, dois, três advogados fazem tranquilamente em uma sala. Então, são sociedade simples, são sociedades profissionais. Perfeito? Ok. Na verdade, nada disso era importante. O importante é o Fundo Municipal de Saúde. E o Fundo Municipal de Saúde, a gente percebe o seguinte. O artigo 71, 74 a 420, ele tem a previsão de fundos especiais. Hoje, para quem atua na área pública, precisa entender. Eu posso passar na frente aqui, né? Veja bem, hoje na área pública, quem é gestor sabe que a área de saúde, educação e assistência social, estão trabalhando mais ou menos no mês de apasão. Ou seja, tem conselho, tem fundo, tem gestão. Essa gestão é uma gestão descentralizada. Por quê? Porque os governantes, principalmente na área federal, perceberam que o recurso não chegava na ponta. O recurso não era bem gerido. Então, recursos vinculados, destinados, exclusivos, aplicados diretamente. Tudo isso a gente pode entender como recurso descentralizado. Então, não existe mais dúvida sobre se o recurso da saúde tem que ser gerido no Fundo Municipal de Saúde. Não existe. Não existe mais dúvida de que o Fundo Municipal de Saúde tem que ter esse CNPJ na modalidade matriz. É matriz por quê? Não é por causa do Ministério da Saúde, não. É na modalidade matriz, e quem não souber pode perguntar que eu explico. É porque a Receita Federal criou um mecanismo para que você registrasse o CNPJ, permitindo só matriz. Mas o próprio Ministério da Saúde tinha dado orientação que poderia ser, através de nota técnica, poderia ser matriz ou filial. Mas não vamos entrar em polêmica. Para mim, isso é o de menos. É ter o fundo, o CNPJ matriz, e a partir daí ele passar a gerir todos os recursos. Quando eu digo todos os recursos, eu estou dizendo do recurso próprio do município, do recurso estadual e do recurso federal. Todos nós que estamos aqui sabemos que, atualmente, existe um processo quase que sem volta de que os recursos conveniados deixem de existir e que os recursos passem a ser geridos fundo a fundo. Uma novidade que a gente vai mostrar, por exemplo, a portaria de investimento. Então, o que significa isso? O Ministério da Saúde vai repassar não só custeio, mas também investimento, capital. E quem vai prestar conta disso? Nós vamos ver logo na frente. Não é isso? Agora, a questão do fundo, eu acho que já está sanado. Tem pessoas que falam assim, ele é meramente contábil. Ora, eu não entendo que é meramente contábil, tá? Mas não vamos discutir isso, embora existem alguns escritores e jurídicos que falam que é meramente contábil e que, portanto, ele não tem obrigações acessórias. O que seria as obrigações acessórias? Fazer um ADCTF, um ADIRF, aquelas obrigações para a Receita Federal, para a Receita Estadual. Perfeito? Pois não? Por quê? Não, eu estou dizendo que eu não ia entrar no mérito. Para mim, o fundo tem natureza contábil. Para mim, ele tem contábil, mas ele deve o quê? Seguir o principal. Se ele fizer, ele pode não ter a personalidade jurídica, tá? Mas se ele tiver que fazer uma transação, ele é obrigado a comunicar. Porque chama obrigação acessória. Perfeito? Se o fundo pagou, ele deveria fazer. Eu estou dizendo que tem escritores defendendo a tese de que é meramente contábil e que não precisa. Está certo? Concorda? É isso. Onde que está o fundo como unidade orçamentária? No artigo 11 da Instrução Normativa da Receita Federal. Uma das últimas, mas isso muda tanto que não se preocupar se amanhã já for 1.2505, 1.505, não. O que é interessante nisso? Interessante nisso é nós observarmos o seguinte, o artigo 11 fala de unidade orçamentária. Se é uma unidade orçamentária, como que ela vai figurar no orçamento do município? Ela vai figurar como uma unidade orçamentária ou uma subunidade. Isso não vai alterar muito, não. Ah, mas espera aí. E os recursos vão ser geridos ali? Perfeito. Você vai ter um mecanismo de passagem de recursos, onde você vai colocar a manutenção do fundo municipal. E esse recurso vai ser repassado para que seja gerido na unidade ou na subunidade fundo municipal de saúde. Né? Perfeito? Não tem dificuldade, não. Muitas pessoas falam, é muito difícil. Não, não é difícil. É porque, às vezes, o gestor municipal, ele não quer ou não pretende ou não deseja repassar o recurso do tesouro diretamente para o fundo, como é devido. Perfeito? Aí ele fala, não, não tem jeito, é difícil. Não é. Os recursos todos, municipal, estadual e federal, obrigatoriamente geridos no fundo municipal de saúde. Não é isso? Perfeito? Perfeito. Controle interno. Pode até ser alguém que não seja formado e ser responsável. Pode. Mas que tem algum conhecimento de gestão, noção de modalidade, noção financeira, noção orçamentária, noção patrimonial. Eu entendo que o controlador interno ou o setor de controle interno, que hoje é obrigatório, né? Porque o tribunal exige, pelo menos assinar alguém assina ali, que é o controlador interno ou que é o responsável do controlador interno. E eu, para saber, se o secretário é um secretário que sabe que ele está gerindo, que sabe aonde ele está assentado, eu pergunto a ele, secretário, quais são os principais cargados da saúde? Quais são os principais pontos altos? Qual que é a sua cobertura de atenção básica? Qual que é o seu percentual de aplicação da emenda constitucional? Se ele não conseguir responder nenhuma dessas perguntas, ele não tem controle interno. Aí fica fácil. E eu falo isso para valorizar o controle interno. É mais ou menos ali, assim como uma dona de casa, que ninguém hoje quer ser dona de casa, só quer ser dona de casa em termos de propriedade. Mas cuidar de quem está querendo, não é verdade? O que é isso? Eu tenho que ter um norte, eu tenho que ter uma noção que a minha casa, o meu ambiente, a minha entidade, a minha secretaria, o meu hospital, eu estou sentado em um gabinete tranquilo. Mas eu tenho que ter isso de forma organizada, de forma como se fosse um balanço, em duas folhas, que me deu um norte. Porque a qualquer momento eu vou ser surpreendido por um auditor da Receita, um auditor do Danassu, um auditor da CGU, do TCU. E já pensou se eu estou ali no gabinete e não sei nada do que está acontecendo? Eu não sei nem mapear, eu não tenho nenhum organograma. Fica muito difícil falar com... Aí tem que ter medo de fiscal mesmo, aí tem que ter medo de auditor mesmo. Porque você não sabe é nada. Por quê? Você tem que ter noção, você tem que ter informação. É uma organização. Na sua casa, na minha, na do outro, com certeza eu tenho. Por isso que eu coloquei ali que é como se fosse o dia a dia. A fundamentação legal, eu coloquei, que é muito importante, a legislação, por exemplo, Constituição Federal, a 420, e o Decreto Federal 93, 872, eles caminham juntos. O Decreto 93, 872, 86, ele é só federal. Então, ele só vale para as entidades federais, para a União. Muitas das vezes a gente cita no relatório, mas é só por analogia. Ele não tem poder para o município e para o Estado, não. Está certo? É o decreto federal. Agora, o controle externo, o próprio termo externo já diz assim, é alguma coisa que não está em você. Se nós estamos falando de controle externo de uma empresa, é aquela auditoria independente, é aquela auditoria externa, que você contrata porque você adora auditoria e você quer provar que realmente a sua escrituração, as suas demonstrações contábeis, atende a legislação. Mas ela é bem diferente, porque ela preocupa muito com as demonstrações contábeis e pouco com o controle interno. O controle interno é só um referencial. Dali ele parte para as demonstrações. Se eu tenho um controle interno bom, se eu tenho um controlador interno bom, consequentemente, as demonstrações deverão refletir uma boa conduta contábil, técnica e fiscal. O que não quer dizer 100% de certeza disso. Mas o auditor independente vai caminhar desse jeito. Ele faz uma pequena amostragem, ele faz um teste e a partir desse teste é que ele vai caminhar ou não. Se ele percebe que existe um bom controle interno, às vezes até desanima de auditar, porque está muito bom. Eu tenho que elogiar o controle interno. Ele conversando com o controlador interno, ele sabe das angústias ou não daquele profissional. Ele sabe se o seu relatório interno serve como staff ou não. O externo não. O externo é o quê? É o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, e lá no município de vocês, que ele fica um recurso federal. Aí tem gente que começa a falar assim, mas pode? Pode. Pode. O TCU, ele vai verificar recurso federal, mas ele está dentro do município verificando recurso federal. Por que que pode? Então, nós temos que dar a resposta. Porque o recurso, ele não perde, quando ele é transferido, a sua origem, a sua natureza. O recurso federal é sempre federal, o recurso estadual é sempre estadual. Existem duas súmulas sobre isso. Parece que é 218, 219. Um guarda bem de cabeça. Veja bem. Então, o TCU vai lá auditar. Ele é um ente externo. Ele não está lá no município. Então, quanto mais o controle interno vocês souberem ajudá-lo, orientá-lo, é melhor. Porque ele vai fazer um trabalho mais certo, mais justo, né? Porque ele está ali em dois, três dias. Vocês estão ali o tempo todo. Então, a função dele é essa externa. A gente fala muito de controle externo, quando a gente está falando de aprovação das contas, né? Pelo Tribunal de Mundo Estado, pela CGU, pelo TCU. Mas, na verdade, tudo que é externo à empresa, à entidade, seria uma auditoria externa, né? O DENASUS, ele é externo ou interno? Ele é interno. Interno do Ministério. Mas, ele atua como se fosse externo, quando ele está em loco. Então, eu chamo o seguinte, é um misto, tá bom, doutor? É como se fosse um misto, entendeu? Nós atuamos interno orientando, colaborando e externo, quando atua também verificando. Mas, isso é só, isso é só a fundamentação legal, para ajudar vocês a entender ou a questionar. Quem deve prestar conta? Eu já vi casos assim, por exemplo. Acontece muito, às vezes, o município, o Estado, a União, ele pede uma pessoa para colaborar com ele. Ah, o colaborador, você vai me ajudar na campanha de vacinação ou no programa X? Aí, a pessoa, a primeira coisa que pergunta, eu vou receber? Não é isso? A primeira coisa, ah, mas você não pode, você não é servidor. Ah, mas e a diária, eu posso receber? Pode, como colaborador, não é verdade? É só criar o mecanismo. É só que tem lugares aí que eles falam para os conselheiros de saúde, que não pode receber, como colaborador. Pode sim. Agora, aí, o que eu quero dizer ali? Na verdade, você trabalhar com recurso público, quer seja estadual, federal, municipal, todo mundo tem que prestar conta. Se você guardar, gerenciar, executar, utilizar, não interessa, recurso público é público. E o público não é aquele que não tem dono, o público é aquele que tem vários donos. Somos todos nós. Então, o público tem um rigor. Eu, por exemplo, estou muito rigoroso com a diária. Se você receber o diário, você tem que viajar, você tem que executar, tem que ser justo com aquela despesa. Por quê? O dinheiro da diária, ele é público. Ele não foi feito para você utilizar e não realizar o trabalho. Se receber a diária e não executar, se receber a diária e fazer uma função de... O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo o seguinte, o artigo 70, parágrafo público, ele é muito feliz, porque não existe dúvida de quem deve ou não deve. Tudo e qualquer pessoa, tudo e qualquer recurso. Então, não existe mais recurso a fundo perdido. A gente conhece esse termo há muito tempo atrás, quando os gestores repassavam o recurso para os hospitais. Só que não havia contraprestação de serviço. Isso é proibido agora. Desde a lei de responsabilidade fiscal, o gestor não pode mais repassar recurso para um hospital e não exigir nada em troca. Por quê? Você tem que repassar uma subvenção para uma entidade privada, sem fins lucrativos. Mas ela tem que te dar algo em troca, que é a contraprestação de serviço. Porque senão seria fácil você desviar recurso público. Você pega o recurso público do município ou do estado, repassa para a entidade filantrópica e não exige nada dela. Você não exige contraprestação de serviço, você não exige prestação de contas e, com certeza, aquilo ali é um subterfúgio para você desviar o recurso financeiro. Só isso. Então, a legislação falou o seguinte, eu quero um plano de trabalho, eu quero um cronograma, eu quero indicadores, eu quero saber o que essa entidade está te dando em troca desse recurso que você está recebendo. Porque senão, fica muito fácil de repassar o recurso público de maneira indireta. É mais ou menos isso. E eu acho que não tem mais dúvida. Com o artigo 70, parágrafo 1, ficou muito claro isso e eu acho que isso é uma obrigação de todos nós. O artigo 31, eu trouxe ele, porque geralmente, quando tem curso, treinamento da Assembleia, do Tribunal, eles mencionam muito isso, né? A questão ali da prestação de contas do Poder Executivo, o controle da CRAM, o parecer prévio. Muitas pessoas, a gente pergunta assim, quem aprova as contas do prefeito? Ou do governador, ou do presidente. A maioria das pessoas acha que é o tribunal. E o tribunal, ele é bicameral. O que é isso? O tribunal, ele tem uma fase técnica e tem uma fase política. Na verdade, o tribunal, ele é um auxiliar. Ele emite o parecer prévio. Agora, quem vai aprovar ou não, é o Poder Legislativo. Perfeito? E pode discordar do parecer do Tribunal de Contas também. Mas esse poder discordar, não é discordar por discordar, não. É discordar e fundamentar. Na administração pública, existem alguns princípios que você tem que fundamentar, motivar, justificar. Não é porque a maioria dos vereadores gostam do prefeito que vai aprovar com louvor um parecer contrário do tribunal. Não é isso. Desde que você tenha fundamento, você pode questionar até o próprio tribunal. É isso que está dizendo. É isso que é o direito de defesa, o direito da ampla defesa e do contraditório. É isso que é o direito ao correto, ao legítimo. Agora, os vereadores também podem aprovar as contas, assumindo responsabilidades, sem fazer as ressalvas necessárias e a justificativa. Mas aí, é uma questão com eles. Ali no finalzinho, eles proíbem criar tribunais de contas dos municípios. Mas já existiam, parece que dois ou três, parece que no Pará, Rio de Janeiro. Ainda tem os três, eles são tribunais de contas dos municípios, e não o tribunal de contas do Estado. Ok? Mas, basicamente, eu quis mostrar aí o seguinte, é quem realmente aprova as contas do gestor, municipal, estadual e federal. É o poder legislativo. Com base em quê? Com base em parecer prévio dos tribunais. Ok? Bom, lá. Recursos federais. Como eu já tinha dito, o Ministério da Saúde, principalmente, a tendência é que ele deixe de trabalhar com convênios. A gente fala em convênios, contrato de repasse e fundo a fundo. Falava em fundo a fundo só na natureza de investimento, custeio, pela portaria 204. Depois veio a portaria 837 e ela criou o quê? UPA, investimento, unidade de base de saúde. Isso é capital, isso é investimento, isso é para obras, isso é para comprar equipamentos. Aí o pessoal me pergunta, e agora? Como que eu vou prestar conta? Ora, é muito simples. O fundo a fundo, ele tem que ter um rigor maior, porque parece que é simples. Agora eu não tenho mais que fazer aquela prestação específica do convênio ou do contrato de repasse, que a legislação está citada ali. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a prestação de conta pelo fundo a fundo. Até o ano passado, existiu o relatório trimestral de prestação de conta, que é o artigo 12 da lei 86, 89, 93, que já foi revogado. Então, para o ano 2011, eu tenho que fazer relatório trimestral. Eu teria que ter apresentado ao conselho, preparando já para fazer o relatório de gestão anual. O relatório anual de gestão, hoje nós temos um sistema que se chama SARG-SUS. E já saiu uma portaria do Ministério, que é a 575, que obriga os municípios a prestarem conta pelo SARG-SUS. Quando eu digo município, eu estou falando município e o Estado também, e a União também, porque o sistema de saúde, ele é tripartite, município, Estado e União. Então, o relatório de gestão anual, referente ao ano 2011, já é obrigatório que seja no SARG-SUS, que é um sistema que você já conhece e já tem cadastro. Não é verdade, amor? Não é verdade? É, agora eu não sei se ele está funcionando bem, porque eu não tenho monitorado ele, tá? Mas é um excelente sistema, eu participei da elaboração, ele é maravilhoso e, com certeza, ele vai dar um, assim, vai gerar um relatório gerencial magnífico. A minha ideia foi fazer o trimestral consolidado por gestão. A Universidade de Santa Catarina e a Universidade do Rio Grande do Sul pegou o projeto, mas não fez do jeito que eu pensei. Porque eu fiz equiparado com a Receita Federal. Seria ele trimestral e consolidado, dando o relatório de gestão. E, até agora, nós só temos o anual. Eu queria citar o seguinte, aquela portaria ali, ó, essa aqui, ó, já foi revogada, tá? Eu coloquei ali, só por causa da sequência, até para vocês saberem, porque ela é muito interessante, ela tinha um conteúdo interessante. Ela foi revogada pela 2.485, ok? Eu só não coloquei ali para chamar a atenção disso. Ali, vou dar mais uma pincelada. Nós temos convênios ali no federal, nós temos uma instrução normativa antiga, mas agora nós já temos o decreto e a portaria interministerial. Então, basicamente, falou em recurso federal, vocês vão trabalhar com o decreto 6.170 e a portaria 127. O contrato de repasse, ele está no artigo 116 da 86.93, tá? Por que que ele está lá? O pessoal vai perguntar assim, mas por quê? Porque lá diz assim, que tudo que for parecido, similar, atende no que couber. O que que ele está dizendo? Você tem um contrato de repasse. Então, vai lá no artigo 16, se você for licitar, você tem que procurar licitar e acordar. Ah, não, não vou fazer a licitação. Mas no que couber. O que que é couber? É a proposta mais vantajosa. É você consultar pelo menos três concorrentes. É você instruir um processo minimamente. É formalizar. É você não comprar do primeiro e depois tentar justificar. É você não fazer carta COVID, convidar só as pessoas que você tem interesse. É isso. Tá legal? Então, esse artigo 116, ele dá um norte para que você tenha rigor naquele recurso. O fundo a fundo, todo mundo sabe, nós vamos passar na frente comentando mais. Portaria 204, custeio e manutenção. 837, capital e investimento. Muito importante isso e acompanhar a evolução da CIN. Nós vamos entrar ali, formas de prestar contas. Na verdade, o relatório de execução orçamentária já é da lei de respondade fiscal. Aquela trimestral ali, ela já foi alterada pela lei 12.538. A lei 12.538, a novidade dela, o relatório trimestral continuou sem trimestral. Mas é porque ela obrigou a União a também apresentar o relatório trimestral. Até então, era só municípios e estados. Com a 12.538, a União também passou a ser obrigada. Agora, a LC141, 2012, aí já muda um pouquinho. Por quê? Porque ela revoga o artigo 12, da 889, e ela deixa de ter aquele conteúdo. Por que o relatório trimestral, que hoje é quadrimestral, exige? Aí, não sabemos. Aí, nós temos que discutir. O que é interessante? Tem um relatório. Porque o trimestral, todo mundo sabia que estava lá claro. Auditorias iniciadas, concluídas ou não. A sua oferta de serviço. Os recursos orçamentais financeiros, não é isso? A gente pode até entender que seria a mesma coisa e adaptar. No entanto, a legislação seca não diz isso. Primeiro, ela revoga o artigo e ela passa de trimestral para quadrimestral. Qual a vantagem disso? A contabilidade está mudando. A contabilidade nacional, ela está tornando uma contabilidade internacional. Quanto mais glamour, quanto mais fama, uma coisa fica mais simples. Padronização, uniformização. Não adianta você ter um relatório de saúde trimestral, quando eles estão te exigindo outros relatórios quadrimestrais. Então, se o da saúde também é quadrimestral agora, eu vou conseguir comparar. Eu vou conseguir entender um quadrimestral da educação, da segurança, da saúde, da assistência social. Livelou. E aí, você vai para a lei de responsabilidade fiscal, que é a 101 de 2000, que é alterada pela 137 de 2009. Não é isso? Isso é que é importante. Mudou por quê? Mudou qual é a importância para ter uniformidade, padronização, falar a mesma língua. Perfeito? Rague gerencial, o artigo 70. Isso é criação mínima. Na área federal, todo ente público... Eu tenho um BAS, eu tenho uma chefia. Todo cargo de chefia na área federal, no fim do ano, ele é obrigado a fazer um relatório gerencial pormenorizado, de forma sintética ou analítica, que ele diz assim, olha, eu gastei tanto, eu fiz isso e isso e deixei de fazer isso e isso e isso por isso. Veja bem. Então, quando a gente estabeleceu metas, nós sempre cumprimos acima de 150. Cada vez mais, a meta aumenta, vai cumprindo. É muito importante eu entregar um relatório e ter cumprido a meta, ter resolvido ali o que deu para fazer. E é muito importante também, falar o que não deu para fazer. Eu pergunto, por exemplo, eu sei que aqui tem algum secretário de saúde, se pergunta demanda reprimida. Ninguém gosta de demonstrar a demanda reprimida, quer seja exame, quer seja... Agora, eu pergunto a vocês, se eu não demonstrar a ferida ou a demanda reprimida, eu não consigo solução, eu não consigo resolver. Porque eu só vou partir para uma solução quando eu coloco aquilo como uma necessidade, como uma urgência, não é isso? Então, eu pergunto assim, a cidade é Belo Horizonte, tem 161 mil cirurgias lá, eletivas, paralisadas lá, aproximadamente. Isso para mim não diz nada no relatório. Eu quero saber o quê, como, por quê, quais, o que poderia ser feito, o que foi feito. Isso é gestão. Fora isso, eu estou brincando. Eu coloco lá, tem 161 mil cirurgias eletivas e não ocorreu nada. Não é verdade? Então, veja bem, é muito importante falar, demonstrar, né? Então, esse é o RAG que nós estamos falando. O recurso da saúde fundo a fundo, ele basicamente cai nos blocos, chama blocos de financiamento. Blocos de financiamento é diferente de conta corrente. A gente não fica falando assim, conta corrente, não. Você pode ter as contas correntes, mas nós vamos trabalhar por bloco. As pessoas me ligam e falam, João Batista, como que eu posso gastar os recursos? Está certo? A última pergunta foi se poderia pagar pessoal nesses blocos. Pode, desde que seja pessoal envolvido com o objetivo do bloco. Perfeito? Inativo, pode? Não. Então, veja bem, é tudo aquilo que tem a ver com o bloco. Você pode, com custeio, tudo aquilo, pessoal, tudo aquilo. Agora, eu pergunto a você, não é justo você pagar uma despesa administrativa de uma pessoa que não está nem naquela unidade com o recurso daquele bloco. Você vai prejudicar aquele bloco. Não é justo você pegar um recurso do PAC, da atenção básica, deixar de aplicar a atenção básica e comprar medicamento. Já existe o recurso para medicamento lá. Em muitos municípios, eu tenho estudos, que estão com os valores altos aplicados. Não sabem o que fazer com a reputação. Eu até sugeri ao doutor Helvestre que fizesse um reestudo disso para remanejar isso. Porque fica um volume enorme e não acontece nada. Por que isso ocorreu? Ocorreu também pela farmácia do Brasil, pelas facilidades. Não é isso? É, às vezes, o gestor ficou um pouco chateado. Ah, vou desanimar porque agora já tem a farmácia do Brasil e tal e não fez a que são. Existem algumas empresas nas grandes capitais também que são donos do monocólogo. Agora, a portaria 837 é o início do fim do convênio na área do Ministério da Saúde. É o início do fim. A partir daí, os recursos de capital não vão ter mais aqueles convênios que eram celebrados, contrato de repasse. Agora, aí vem uma preocupação maior. Como prestar conta? Vai ter que ter um controle analítico muito minucioso, muito detalhado, para que isso seja espelhado nos relatórios quadrimestral agora e no de gestão. E quem vai avaliar? O Ministério da Saúde. E o pior que ele vai avaliar é por ocasião da auditoria, porque nós não temos pernas para analisar relatório ou relatório. O SARG SUS, ele vai dar indicadores e ele vai permitir o que a gente faz, que chama inconsistência. A CGU chama de malha. O que o SARG SUS vai fazer? Ele vai dar um indicativo. Ó, tem alguma coisa no município A, B ou C. Mas é isso. Então, sobre prestação de contas na modalidade capital, eu diria a vocês, vocês vão ter que tomar o mesmo cuidado que com o custeio. Deixar individualizado, controle auxiliar e constar no relatório quadrimestral e no anual. Basicamente, eu não vou ler tudo, mas a gente percebe, a EC29, que é a Emenda Constitucional 29, desde 2000 ela já falava mais ou menos o que seria despesa com saúde e o que não seria. A LC, que é a Lei Complementar 141, ela regulamentou essa Emenda Constitucional. Então, ali você tem as despesas que ela considera como ações de serviço, ações de serviço de saúde e tem as que ela não considera. Como eu vou deixar todo o material que eu trouxe escondido, eu não vou ficar lendo um por um ali. Mas eu entendo que é tudo que tem a ver diretamente. Ou com a prevenção, ou com a proteção, ou a parte curativa. Eu diria que todas as perguntas, os pareceres que eu tenho que elaborar, as perguntas, muitas das vezes é mais divergência de entendimento assim. Eu quero fazer o que não pode. Como que eu faço? Não são dúvidas de natureza técnica, não. Aí nós temos aqui, nós temos aqui, aqui está terminando a parte do que seria, né? Olha lá, despesas e ações de serviço. Aí é o que pode a Lei Complementar, que regulamentou a EG29. Então, nós temos várias coisas aí. E temos depois, o outro, despesas verdadas. O que não pode. O que não pode é a menos. Olha lá, são dez itens lá. Ok? Se quiser que eu vou perguntar, eu vou só passar. Todo esse material que eu trouxe, eu vou divulgar para vocês, tá bom? Então, não tem qualquer coisa, tem meu telefone, e-mail. Isso aqui eu trouxe só para vocês terem o norte de como que está hoje a saúde e tal. Agora eu vou discutir... Eu tenho, eu participo do Tribunal de Contas do Fórum, no Comitê e na mediação do Ministério Público. Eu tenho ouvido muitas pessoas, até pessoas ilustres, falarem assim, o Ministério da Saúde não especificou, não determinou o percentual de aplicação na saúde. Na verdade, ninguém vai prever variação do PIB, do produto interno bruto, se não tiver uma base. Não existe variação de nada sobre nada. A legislação, ela disse o seguinte, em 99, era para pegar todas as despesas empenhadas, que seria a base. Era só quantificá-la e, a partir dali, aplicar a variação do PIB. Então, o Ministério não pôs o percentual, mas era possível determinar um percentual correspondente. Eu li uma matéria ontem que diz que me parece que os municípios estão aplicando 1% do PIB, o Estado 1.1% e a União 1.75%. Eu sei que a União aplica mais e tem que aplicar mais mesmo. Eu sei que o Estado aplica alguns recursos, muito ou pouco, e deve aplicar mais mesmo. Eu sei disso. O que eu estou dizendo é que não é justo eu fazer uma interpretação sem conhecer a raiz. O que seria devido, em 99? Pegar todo o valor empenhado da despesa com saúde da União, converter aquilo e, a partir daqui, trazer até 2004, o que não foi feito. Como também ninguém criou, ninguém cobrou, porque me parece que poderia ter usado o mandato de injunção, é o caso da regulamentação da Lei nº 8.080. Esperou 21 anos e ninguém falou nada. Era como se a lei fosse perfeita. De repente, surgiu a regulamentação. 21 anos depois. Deixou ela tornar maior para a regulamentada. Perfeito? Mas é uma coisa boa também, independente disso. Então, isso aqui eu trouxe só para esclarecer a vocês e, quando vocês veem o questionamento, vocês vão ter que entender o seguinte. Olha, a variação do PIB não é sobre nada, não. Tinha uma base lá. Alguém não trabalhou e não demonstrou. Perfeito? Seria a mesma coisa. Em 2011, quanto o Ministério da Saúde aplicou em saúde? Eu vou verificar o que foi empenhado ou liquidado, depende da fase, e vou aplicar a variação do PIB. É a coisa mais simples. Isso vai me dar um percentual sobre a receita. Qualquer contador, qualquer profissional sabe disso. Então, não tem mágica, não. Agora, se alguém não preocupou em fazer esse detalhamento para questionar, é porque não é da área contada, entendeu? Veja bem, está quase terminado. Eu trouxe para vocês o anexo 1. Esse, eu vou pedir para ele só, tem como você entrar no anexo 1? O anexo 1 é a apresentação que eu faço no Tribunal de Justiça. É as principais legislações e o impacto dela, tá? Eu vou deixar, depois vocês vão receber também. Dá só uma corrida nela, rapidinho. Veja bem, a pergunta dela é se ninguém preocupou, se o Ministério já tem. Eu acho que o Ministério tem em todos os termos. A questão não é essa. A questão é se isso é importante. Então, por exemplo, o Ministério tem interesse em mostrar um quadro dessa natureza, perfeito? Como agora existe um projeto de lei para que ele aplique nos 10%, perfeito? Eu sou a favor também, que aplique 10%, 15%. Não tem problema nenhum. O que eu estou dizendo é, não, é o que eu estou te falando. Eu só tenho o que é interessante para a análise. O Ministério, está escrito. Então, para você cobrar do Ministério, você tem que pegar o pessoal e elaborar. O Ministério não vai se cobrar, né? O município não vai se cobrar, o Estado vai se cobrar. Seria a mesma coisa você perguntar ao Estado assim. Faz um levantamento nos últimos anos, se você cumpriu a ECA ou não, entendeu? Não vai fazer. Ok? Eu digo assim, o Ministério não tem e não vai fazer. Até porque tem um projeto de lei, que deve alterar. Eu estou só tentando explicar que não é vago como as pessoas dizem. Não existe erro ali, não. Não existe variação sobre o nada, é isso. Entendi. Mas dá para fazer, viu? Dá para fazer. Faça rápido para mim, só para eles terem uma noção. Essa apresentação é que eu faço no Tribunal de Justiça. Vou passar rapidinho, só para eles terem uma noção aí. Tem toda, quase toda a alteração da legislação federal, pelo menos para vocês, vai citar a legislação, vocês podem procurar, é só para ter um norte, para não cair em esquecimento. Porque o Ministério da Saúde soltava muitas portarias e agora ele está em uma nova vertente, que é a questão de decretos e tal. Está certo? O anexo 2, ele é mais para quem trabalha com auditoria ou gosta, né? Eu chamo de ferramentas de auditoria, é mais ou menos aquilo que serve de um marco para você fazer um planejamento de auditoria e o que realmente você vai analisar. Então é bom a pessoa saber o que é um boletim de caixa, um boletim de banco, o que é um extrato bancário, o que é uma relação de clientes, né? De créditos, de débito. Qual passagem? Receita, despesa. Mas isso é só para... Porque tem muitas pessoas que estão iniciando e é interessante ter uma noção, né? Dos principais documentos. Pode passar. Pode passar. 3 e 4, para dar tempo da mensagem, não. Na verdade, a AMM tinha me pedido para falar sobre os principais erros encontrados em auditoria do Tenassus. Eu achei melhor trazer porque são tantos. Eu só vou fazer um pequeno comentário e vou deixar para vocês. Depois vocês levam e qualquer dúvida me questionam. Houve uma mudança na questão de superfaturamento. O superfaturamento, anteriormente, ele ocorria no início, por ocasião do processo licitatório. Hoje, o superfaturamento, ele acontece no andamento do processo. Então, muitas das vezes, você vê uma empresa ganhar um projeto, ganhar uma licitação com o preço a princípio inexequível e, de repente, você percebe que aquele contrato ou convênio vai sendo alterado, vai sendo auditado. Ou, às vezes, deixa de prestar o serviço ou fornecer o material que deveria fornecer. Então, eles já mudaram o formato de superfaturamento. Antes era no início. Hoje é difícil você pegar um superfaturamento no início. Ele vai acontecendo ao longo da execução. Ou por não executar, ou por celebrar termos aditivos de maneira que extrapola aquele contrato. Ele inicia com 50 e chega no final com 1 milhão. Isso ocorre muito. Principalmente em despesas, aquelas enquadradas no artigo 57, que são despesas de caráter continuado. É muito comum isso. Faz um prestígio para a empresa ganhar e, no final, o contrato está lá em si. Mas também não é a minha pretensão falar sobre isso. Mas aí tem vários erros aí, vários tipos de irregularidade. Se alguém tiver algum adorno, depois me pergunta a respeito. Neste 4 a 4. Aqui, olha, vai na população para mim. Lá em cima, lá em cima, o que eu não me perdi. O cheiro, qual que é a população de Binópolis? Joga lá para mim, 213 mil. Joga aqui. 213 mil. Faz favor. Digita. Isso, senhor. Um, dois, três. Um, dois, três. Zero, zero. Não, mais um. Zero, zero, zero. Mais um. Dá, dá, entra. Essa planilha é do Excel? Ela não é minha, mas ela é fabulosa. Só que ela é fabulosa para o planejamento, para quem quer fazer a coisa certa, para quem quer fazer um bom trabalho, para quem quer saber o que o gestor deveria oferecer de consulta à sua população, um desame da sua população. Ela é com base na portaria, 1101. Você altera a população de qualquer município, aquela população de Binópolis, porque eu conheço a secretária lá, a doutora Xerri, mas poderia ser de qualquer município do seu. Veja bem, ele é um parâmetro, ele é um norte para planejamento. Eu não concebo, secretário do Ministério da Saúde, gestão pública, não ter o mínimo planejamento. Então, ele é um norte. O que eu posso? Ah, mas eu não vou nem jogar minha população aí, porque eu não vou poder oferecer mesmo. Eu não estou dizendo que vai poder oferecer. Você tem que saber se vai poder. Eu sempre falo, ultimamente eu estou fazendo um trabalho em hospitais. Eu tenho falado o seguinte, interdição administrativa e judicial. Ninguém consegue mais recurso, ninguém consegue melhorar a gestão, só com o que é bom de papo. Hoje, é preciso evidenciar, demonstrar, quer seja através de texto, quer seja através de gráfico, quer seja através de indicadores. Ninguém aceita mais aquela proposta, você vai ao Ministério, ao Gabinete, ou na Sars, conversar com o doutor Roberto, ah, eu preciso de mais recurso. Você tem que evidenciar, você tem que ter uma série histórica, você tem que ponderar, mostrar, tal. E outra coisa, ser consistente, você tem que ter credibilidade, você tem que passar credibilidade. O servidor público é aquele que passa credibilidade, ele tem que ser sério, ele não pode só parecer, não. Tem que ter credibilidade. Você fala, eu preciso, vou contar um exemplo para vocês, e não tem governo, porque tem muitos anos. Um hospital do Rio, na Baixada Fluminense, tentou falar com o ministro assim, e manda 10 milhões, ou senão o hospital será fechado amanhã. O ministro achou melhor mandar a gente, nós colocamos três equipes lá dentro, e eu vou ordenar. No terceiro dia, eu descobri, os processos eram forjados, e no quarto, eles mataram o secretário de Finanças deles. Então, veja bem, a vida é isso. Não dá mais para for seis, doze, como eles usam no truque. Hoje, é evidência, é ciência, é conhecimento, é experiência, é profissionalismo. Porque, hoje, eu visito quase todos os municípios do Brasil. Eu viajo também fora. A cidade pequena, eu sei entender, eu sei exigir o mínimo, desculpa, gente, eu não desliguei o celular. Foi bom. Mas, a cidade pequena, eu entendo que, eu entendo que ela, por exemplo, eu não cobro de uma cidade pequena, o que eu cobro de Divinópolis, uma cidade boa, desenvolvida, o que eu cobro pelo horizonte, Berlândia, Uberaba, Montes Claros, estou indo semana que vem para Uberaba, ficar 15 dias lá, e depois ficar mais 15, né? Agora, mesmo com o simples, mesmo com o rudimentar, dá para ser certo, dá para ser sério. Você conhece. Eu brinco com as pessoas, e eles acham que eu... Eu não sou de contar piada, o que eu falo é sério. O único trabalho que eu aprovei com louvor, o contador era cego, e o prefeito vivia. É brincadeira. Mas, é verdade, o contador era cego, mas era um excelente profissional. O prefeito tomava os goleiras, todo mundo falava, mas soube ser responsável no projeto. Então, tem coisas que a gente tem que entender. Não é verdade? Só porque o contador é cego, vai ser ruim. Vamos lá. Gente, eu acho que todo mundo entendeu, é uma planilha do Excel, vai ficar aí para vocês. Espero que seja útil para algum planejamento, alguma noção, e ela é com base na portaria do Centro do Ministério da Saúde. Ok? Acabou, né? Eu queria dizer a vocês o seguinte, o prazo está acabando, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu tenho todo o tempo do mundo, posso responder, mas eu não sei o prazo aqui da M&M, como é que é. Está certo? Mas, antes, eu queria passar um filminho aqui para nós, para a gente tentar refletir, perto do que a gente falou e tal. E depois do filme, se tiver alguma pergunta, eu respondo rapidinho, você tem que ir embora, né? Vou responder a pergunta primeiro, vamos lá, você. Não, vejo, mas isso aí, para quem está na frente aqui, é o nome mais fácil, o dela é um nome difícil, mas bonito. Seja. Seja. Então, você não pode levar mais. Primeiro, quando a gente paga, quando o concurso, paga, que seja o RH, o que é o funcionário, paga o funcionário público, ele pode, a gente tira esse funcionário da folha de pagamento, da concentração da folha de pagamento, a gente pode ser melhor, vejo, a gente pode ser melhor. Há uma questão em relação aos resíduos sólidos, porque o gestor está aplicado que não pode pagar, mesmo com o recurso próprio, e em relação, por exemplo, eu, o município, pede 30, de 7%, menos uns 15, mas é certo ou não pagar, mesmo se seja, acima dos 15% com o recurso próprio, com o resíduo, a unidade, o recolhimento desse sólido? Deixa eu te falar. Primeiro, tem uma instrução. Então, a decisão do PCU, porque você falando, pelo que eu entendi aqui, ele está questionando, é o limite da EC29. 12, 15, 10, é limite mínimo, para cima tudo, para baixo nada, essa é a análise, o limite é mínimo, agora, ele não é obrigado a aplicar mais, mas se é necessário, se for necessário, ele deve, tem que aplicar. Agora, eu entendo que o que você falou, é compreendido em ações de serviço de saúde, se você tiver dúvida, existe uma decisão do TCU, a decisão 600, de 2000, você pode ler, junto com a LC141, você não vai ter dúvida nenhuma. Eu sempre disse, o limite pessoal, da folha, da folha de pagamento, a gente não tem limite na folha de miléria. É, mas deixa eu te falar. Mas tudo bem, não foi mal não, é interessante sobre a EC também. A questão do limite da folha, para o tribunal, o Tribunal de Contas do Estado, é o posicionamento dele, eu não vou questionar, posicionamento do Tribunal de Contas do Estado aqui. Agora, eu entendo que a lei de responsabilidade fiscal, ela não foi feita para um setor, ela foi feita para o município. Então, isso, por enquanto, não é aceito. Você teria que alterar uma lei, deu para entender? O limite é para o município, não é por área, porque senão a saúde vai falar, aí, aí, a saúde vai, ah, a saúde não tinha que cumprir, não. Aí, a educação, não, a educação também tinha não. A segurança, segurança também não. Em resumo, a lei tornou, inócrã. Não, aí, você está falando, é outra coisa. Tem como descaracterizar de uma folha de pagamento e tentar tratar como serviço terceiro, talvez seja isso, como outro. O que eu estou dizendo é que, aí, o tribunal é que vai posicionar para você, entendeu? Se eu for auditar, eu vou aceitar a portaria que dá esse entendimento. Está dizendo o quê? Se for um programa específico, está certo? Um programa específico, não é isso? Aí, você contrata, ele não faria parte do efetivo. Isso tudo bem, eu vejo com bons olhos. Agora, eu não vou fazer julgamento de valor, porque o tribunal vai ter, de contas aqui, vai ter um entendimento, o ministério outro e a união outro. Perfeito? Mas eu entendo que é tranquilo, é passível para que a saúde aconteça. Entendeu? É por isso que eu falei com você que eu não ia comentar. Existe. É, é outra coisa, jurisprudência de determinados conselheiros. Não existe isso. A jurisprudência, ou existe ou não existe, ou ela é do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ou ela é do Tribunal de Contas da União. Porque, e se você cair na mão de outro conselheiro? O que ele estava querendo fazer aí, é o que a gente chama de, igual com a súmula lá, súmula vinculante. Não é o caso. Você pega um caso e joga ele para todos. Como se fosse uma súmula vinculante. Não vejo, vejo o amparo legal no que você falou, acho que deve fazer assim. O Ministério está sensível a isso, porque a responsabilidade é do município, do Estado da União, na questão dos programas. Agora, não entro no mérito dessa questão do Tribunal de Contas do Estado. Posso até debater com eles uma outra situação, mas eu penso em diferença. eu acho que está tudo legal, acho que vai dar certo. Eu e a auditoria, vou usar com o CESSA, minha equipe vai usar também. Mas, não tem como mexer em limite não. Aí é questão de lei. Tem que alterar a lei. Mais alguém, focaros para atender cada ação? Veja bem, a conta corrente, ela entra no controle auxiliar. Se eu entender que eu estou com a conta lá do PAP, e eu preciso, um determinado programa, por exemplo, eu quero ter o SAMU controlado em uma conta única, eu acho que é prudente, porque eu tenho uma conta única que vai ter o recurso federal, estadual e municipal. Agora, eu não posso falar para você que você é obrigado a fazer isso, mas que é um controle auxiliar e é louvável e é interessante, é, e facilita demonstrações e prestações de contas, sim, o SAMU é típico disso, ele é tripartite e poderia ter uma conta para controlá-lo. Perfeito? Ok, gente? Oi? Pode falar. Sim. Não, deixa eu te falar, a movimentação em conta específica, né? Tá certo? Mas se você, se você, o que... Eu sei, o que eu estou te falando, o que você não pode fazer, as pessoas confundem, por exemplo, muitas pessoas pegam o recurso na conta específica e transferem para outras contas, porque ele precisa de recurso, porque ele quer, ou por um outro motivo. Eu estou dizendo, se você fizer, se você provar para mim no seu relatório, qualquer relatório, do Dena SUS, essa questão que você está me falando, eu emito parecer corrigindo o erro na hora, se for isso. Eu estou dizendo que não é obrigado, você é obrigado em conta específica, mas eu acho que nada mais específico de você ter uma conta para um programa que você ache importante. Deu para entender? É, aí é questão de conhecimento, cabelo branco, experiência. Mas manda lá para mim o relatório, que eu emito um parecer. Entendeu? Ok. Mais alguma coisa, gente? Acho que não, né? Pode ir no filme? Tudo bem? Vamos ver um filminho aí, para ver se a saúde fica legal, né? 10, 9, 8, 7, 6, 4, 4, 2, 2, 5, É incrível o quanto o ser humano é capaz de realizar. Em todos os campos da atividade humana acontecem profundas inovações. A cada segundo que passa, o homem inventa ou inova algo. Do pequeno e frágil chip de computador, nasce um ilimitado universo digital de possibilidades que tornam a nossa vida muito mais fácil, muito mais ágil. Imagine se pudéssemos, por um instante que fosse, fazer com que toda essa tecnologia trouxesse do passado algumas pessoas muito especiais. O que diriam esses visionários de sua época sobre esse fantástico mundo moderno? Imagine só a reação de Thomas Edison, inventor da lâmpada, ao vislumbrar a imagem de uma metrópole iluminada. O que diria então Santos Dumont ao olhar para essas imensas máquinas voadoras cruzando os continentes? Henry Ford, com certeza, jamais seria capaz de imaginar que o seu velho modelo T ganharia tanta velocidade, conforto e design. Tente imaginar John Kennedy ao se deparar com algo que foi muito, mas muito mais, além do seu sonho de fazer o homem chegar à lua. É inacreditável, mas todos esses homens viveram nesse século. De 50 anos para cá, o mundo passou e continua a passar pela mais fantástica revolução de toda a história da humanidade. E o mais incrível é que a velocidade dessas mudanças aumentam cada vez mais, nos lançando num irreversível processo rumo ao inimaginável. Satélites, aeronaves, computadores, redes invisíveis de informações, superam segundo a segundo todas as barreiras físicas, químicas e biológicas. mas, ao mesmo tempo que o mundo se mostra otimista quanto ao futuro, uma outra face de nossa civilização parece estar esquecida no tempo, como que perdida no meio de toda essa metamorfose social. Para qualquer canto do universo que olhamos, nos deparamos com fatos difíceis de acreditar, difíceis de aceitar, guerras insanas e sangrentas, miséria, fome, segregação racial, golpes políticos, migrações forçadas, diferenças ideológicas, enfim, um verdadeiro mundo às margens do futuro. como é possível que com tanta tecnologia o homem ainda se permita viver entre estas duas realidades tão desiguais? É inegável que uma nova civilização está emergindo, mas por toda a parte que se olhe, existem cegos tentando suprimi-la. é preciso mais do que nunca sintonizar nossas vidas com o ritmo do amanhã. Cada um de nós, como líderes que somos, precisamos ser os condutores de energia que irão impulsionar esse novo e admirável mundo e as pessoas que nele vivem rumo a um novo amanhecer. toda a tecnologia existente de nada irá nos adiantar se a partir de agora não buscarmos construir uma civilização verdadeiramente humana onde o respeito e o amor estejam acima de tudo. É preciso encontrar o equilíbrio perfeito entre tecnologia e amor. É preciso criar oportunidades para que as pessoas possam se desenvolver. É preciso descobrir o verdadeiro significado da palavra vida. Se milhões e milhões de pessoas em todo o mundo começarem a pensar e agir diferente em relação ao seu semelhante, se começarem a rever suas atitudes e ações por mais simples que elas possam parecer, o nosso planeta novamente irá se encher de esperança pondo um fim a tanta desigualdade. esse sonho é igual a muitos outros que um dia não passavam de verdadeiras utopias. Alguém disse que voar era para os pássaros, mas o homem voou. A escuridão da noite perdeu seu lugar porque um dia alguém teimou mais de duas mil vezes que era possível recriar a luz. Não vai muito longe o dia que o homem apenas contemplava a imensidão do universo. Hoje, a conquista do cosmos é uma realidade. tudo isso só aconteceu porque pessoas tão humanas quanto cada um de nós nunca desistiram de lutar pelos seus sonhos. Nunca desistiram de tornar a vida de seu semelhante melhor. cada um de nós é capaz de mudar o rumo dos acontecimentos. Basta querer. Se milhares e milhares de pessoas em todas as partes do mundo fizerem algo diferente pelo seu semelhante atitudes simples como um abraço um incentivo uma palavra de conforto com certeza conseguiremos tornar o nosso planeta mais justo e humano. Por isso nunca nunca desista de amar nunca desista de viver intensamente cada minuto cada segundo da sua existência nunca desista de plantar um sorriso na face de quem há muito tempo se esqueceu o que é alegria nunca desista de acreditar em si mesmo nunca nunca desista não não desista de não desista de não desista a saúde e educação no recurso fundo a fundo, a partir do ano passado para cá, já está em vigor, qualquer coisa me liga e me cobre, não poderia deixar de falar, queria agradecer a cada um de vocês pela atenção, compreensão e a participação, muito obrigado a vocês estou à disposição aí nos endereços que a EMM tem por e-mail telefone ou pessoalmente, um grande abraço tchau 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 tchau